e salve todos aí do meu canal né Nirvana Tag eu tô aqui hoje com a dica de aplicativo grátis gente para quem tem a plataforma Lumia né tanto serve para Lumia Windows 10 como para PC com Windows 10 esse poderoso aplicativo aqui ó wi-fi tol ele tá disponível na loja e grátis né corre lá para você baixar o valor dele aí tá bem absurdo né vou depois deixar um print aí do valor dele né então ele tá grátis aí gente por dois dias ele serve tanto para PC com Windows 10 para celular entendeu é um aplicativo muito show de bola onde ele pode estar vendo aí a todas as suas redes disponíveis né gente ó aqui mostra o tempo real todas as suas todas as redes que ficam disponível né mostro os grupos de XH4 11 né e você clica né para você querer ter uma navegação aqui mostra o bloco né da velocidade aí da da das suas a sua internet né tempo de atividades né IP do local autenticação é o página é quantos né ele está conectado ele está conectado é um aplicativo aí gente bem completo onde mostra os gráficos onde mostra tudo em tempo real né então se vocês quer baixar né corre lá baixa esse incrível aplicativo aí que tá grátis lá na loja né para vocês não perder só é colocar esse nome aí ó wi-fi tol né ele tem uma uma avaliação aí de cinco estrelas que mostra tudinho de direitinho falando tudo sobre o aplicativo né bom então se vocês tem um Windows Phone aí né tá desacreditado né porque é operar a a Windows Phone agora né não tá mais atualizando gente mais né tem muitos aplicativos bons aí né que vocês podem ainda bater no seu celular então é isso aí corre lá baixa lá tanto para PC como seu celular aí e é isso aí quem gostou deixa um like sempre fica ligado aí no meu canal que eu sempre vou tá postando aí dicas de de aplicativo e aplicativo grátis aí para sua linha móvel tanto Lumia como um PC com Windows 10 se você não é inscrito se inscreve aí no meu canal forte abraço e tamo junto aí